A polícia militar tem alguns detalhes sobre uma ocorrência e que um homem foi preso com uma mala cheia de bebida alcoólica e aparelhos eletrônicos e as mercadorias são de alto valor. Deixa eu chamar... Mas ontem nós falando do negócio de bebida também, ô Jairão? Tá repetindo essas ocorrências. É outro assunto que já me falaram, me pararam na rua falando ontem que se a polícia tivesse pego alguém que gosta de uma birita como testemunha saberia calcular o valor exato daquelas mercadorias de ontem. Mas o Fantônia, o que vai contar? Essa tinha até aparelho telefônico. Ô Fantônia, eu não entendo nada de bebida, não, ué? Ô Nicomé, é justamente isso. É esse o ponto que não ficou claro ontem. E aqui, como você sabe, o papo é reto. O que é, é e pronto. É direto. Então ontem ficou uma dúvida com relação ao valor das bebidas. Você, inclusive, com a sua experiência, até questionou a questão do valor. Mas a assessoria de imprensa da Polícia Militar nos chamou a atenção com relação a uma palavra só do boletim de ocorrência. Até R$ 1.500. Então, esse cidadão que foi preso com essas bebidas, com todo esse material furtado, nós falamos, só para quem não lembra, a Polícia Militar abordou um cidadão de madrugada que estava com várias bolsas e malas. E aí ele ficou nervoso e ao fazer a verificação, olha a quantidade de bebida que tinha dentro de uma das malas. E aí, essas bebidas, tem algumas delas que tem um preço estimado em até R$ 1.500. Então não é, o valor total não é de R$ 1.500, é de até R$ 1.500. E só para ser mais pontual, tem uma garrafa de bebidas dessa aí, à esquerda, essa primeira da esquerda, não vou dar detalhes, mas aqui, o valor estimado dela é de R$ 1.716,90. Tem uma outra aí que custa R$ 100, tem uma outra garrafa, essa um pouquinho à direita aí, um tom alaranjado, tem um valor de R$ 1.899,90. Tem a garrafa de vinho que você falou, né, você conhece de vinho, tem a tampinha vermelha aí, R$ 65, tem uma outra que custa R$ 125, então daí dá para se ter uma ideia do valor. E aí os eletroeletrônicos que foram furtados na casa da vítima. Então, só na questão das bebidas, algumas com valor até R$ 1.500,00, mas algumas passam, né, a gente deu os detalhes aqui. E aí o trabalho da Polícia Militar que conseguiu recuperar, você imagina, Nicolás Mendes, só em bebidas aqui, quase R$ 5.000,00, mais os eletroeletrônicos que foram furtados, então aí o trabalho da Polícia Militar que recuperou esses bens de uma casa. E a gente ficou devendo essa explicação ontem, então está esclarecido, Nicolás Mendes, ninguém vai te parar na rua para te perguntar sobre esses detalhes. É, ninguém vai me parar na rua, está explicado esse detalhe, agora eu quero saber como é que você vai explicar para o meu pastor essa conversa que você falou aí, que eu entendo de vinho, o que ele falou, Jarão? Que eu entendo de quê? De vinho, o quê? Vinho, o que mais? Vinho e champanhe? Você brinca demais, Fantônio, eu já estou em disciplina lá na igreja. Eu estou na disciplina, Jarão, com prazo indeterminado. Lá vem o Fantônio com esse B.O. pra cima de mim. Ô, Fantônio, eu estou na disciplina por causa de um monte de coisa, disciplina porque eu danço dia de sexta e agora lá vem você falando que eu entendo de vinho. Que conversa fiada é essa, Fantônio? Ô, Fantônio, tem uma turma lá no meu bairro, no Carapina, que eles acordam 5 da manhã pra beber, Fantônio. Lá uma meota custa 2 conto, dá pra uns 6. E eles partem o giló em 6 pedaços ao tiragosto. É a única coisa que eu entendo. Mas eu não entendo nada de bebida não, Fantônio. Gente, você quer a palavra pra você melhorar esse texto seu aí ou não? Não. Aliás, foi você. A garrafa de vinho, gente, saber o que é uma diferença, uma garrafa de vinho de uma garrafa de uísque, não significa que a pessoa é entendida, é apenas você saber. Então, você conhecer, você saber o que realmente é pernicioso, é perigoso, realmente é importante pra você tomar a decisão de evitar o primeiro gole, Nicomédi. Muito bem. Explicou bem, Fantônio. Manda um abraço pro meu pastor, hein, Fantônio? Pastor Edgar, manda aí. Manda aí. Pastor Edgar, transmita o limão amplexo. Valeu, Fantônio. O proibir esse rapaz de trazer o corrente de bebida aqui, viu, Jairão? Pelo amor de Deus.